O livro de Gênesis, no seu capítulo 2 e no verso 7, vamos ler no tema, depois o Espírito Santo vai nos levando para dentro desses 66 livros que tem aqui, para nós poder ouvir um pouco de Deus aqui esta noite. Amém? Que diz assim, E formou o Senhor Deus, o homem do pó, da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pode assentar, assenta aí, assenta um pouquinho aí. E deixe o Espírito Santo de Deus envolver a tua vida aí embaixo. Sair de casa num sábado desse anoite e não sentir a presença de Deus, antes nós ter ficado em casa mesmo. Eu vou ser sincero com você. Sair de casa e chegar aqui e não sentir a presença de Deus, melhor é ter ficado em casa. Mas já que estamos aqui, vamos sentir a presença de Deus. Já que estamos aqui, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Vamos deixar o Espírito Santo falar aos nossos ouvidos. Vamos deixar Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na nossa vida. Vamos deixar, cumprir aquela palavra que está na Bíblia dizendo, aquele que começou a boa obra, certamente vai terminar. Vamos deixar isso acontecer na nossa vida esta noite. Eu sei que você chegou aqui, a gente chega no culto, chega meio quietinho, fica meio disperso. Aí começa o louvor, vem um ter uma oportunidade, aí o Espírito Santo vai nos trazendo para a presença de Deus. E deixa eu dizer aquilo que dá um pouquinho só de continuidade, o que a minha esposa disse aqui. Muitos estão morrendo espiritualmente dentro da igreja. Muitos, muitos, muitos estão morrendo dentro da igreja. E na criação do homem, a Bíblia vai dizer aqui que Deus soprou o fôlego de vida e deu vida. Se Deus deu vida, eu e você não tem direito de morrer. Você não tem direito de pedir a morte aqui hoje. Você não tem esse direito aqui. O único direito que eu e você tem aqui esta noite, é de glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu vou confessar algo para você esta noite, eu não tenho estudo nenhum. Não tenho teologia nenhum. E leio muito pouco o livro. O que eu tenho, o que Deus me deu, está tudo aqui dentro. Está tudo aqui. Está tudo aqui dentro. Tudo que o Senhor me ensinou, está tudo aqui. Pastor, por que o Senhor não faz teologia? Um pouco é falta de tempo. Um pouco é falta de tempo. Mas temos que fazer. Temos que aprender um pouco mais de Deus. Mas tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração, foi tudo que eu aprendi aqui dentro. Eu tenho 16, de 15 para 16 anos de conversão. E tudo que eu aprendi, foi dentro da palavra de Deus. E eu sei que a palavra de Deus, às vezes pesa no nosso ombro. Porque ela é a palavra verdadeira. Ela não mente, não engana. Ela não vai deixar você enganado. E tem muitas pessoas dizem que nós pregadores, algum assim como eu, e eu disse ontem à noite lá no culto, que nós somos madeira de quatro quinas, que bate muito na igreja. Nós não batemos na igreja. É a palavra que fala. Porque Deus não deu direito a ninguém para bater na noiva dele. Deus não deu direito a ninguém para machucar a tua noiva. Jesus não morreu na cruz do Calvário, deu a vida dele, para vir no público da igreja e alguém achar que pode bater na noiva dele. Ninguém tem esse direito. A única coisa que eu tenho direito aqui nesta noite, é ministrar aquilo que está dentro da palavra. Aí você pode até dizer, eu não gostei. Então vai reclamar para Deus. Porque é o Espírito dele que escreveu tudo que está dentro da Bíblia. Não adianta você esperar eu descer daqui e ir lá fora, tentar falar comigo, perder o teu tempo. Que eu vou dizer para você o mesmo que eu estou dizendo agora. Vai falar com Deus. Porque eu não sou dono da palavra. Eu não sou dono nem de mim mais. Eu morri lá atrás quando eu passei pelas águas. Eu morri lá. Lá eu era dono de mim. Eu ia para onde eu queria, fazia o que eu queria, andava para onde, aonde dava na teia eu ia. Hoje eu não posso mais fazer isso. Hoje eu já não sou mais dono da minha vida. Porque hoje já não sou mais eu que vivo. E quem vive em mim é ele. Então deixa eu já dizer algo para você. Já para começar a deixar o seu um pouco mais alegre aí. Não pense que você pode fazer tudo do jeito que você quer, não. Você não é mais dono de você. Você tem um dono. E olha para você ver uma coisa. Quando você compra uma propriedade, ninguém pode pôr a mão nela que você não vai deixar. Ninguém vai entrar e fazer o que quer lá dentro, porque você não vai deixar. Então você é uma propriedade exclusiva de Deus. Ninguém vai entrar nessa propriedade e fazer o que quer, não. Deus é dono dessa propriedade. Deus é dono. Você tem um dono. E ninguém pode fazer nada contra a tua vida. Mas ao decorrer do tempo, alguns meio doidos, quer preparar alguma ferramenta contra a nossa vida, não prospera, perde tempo. Algumas pessoas querem levantar contra a nossa vida, não prospera, perde tempo, porque Deus também não deixa. Deus tem zelado da sua noiva com todo amor e carinho. Deus tem zelado da tua noiva com todo amor e carinho. Aí vou eu ser doido de chegar aqui esta noite e bater na noiva? Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Nenhum de nós tem esse direito. Eu posso ser uma madeira de quatro quinas na palavra. Mas na carne aqui não. O que eu disse ontem lá, e o Espírito Santo deu continuidade durante o dia, no meu coração. Aqui não. Aqui ainda quem manda é Deus. Não vem aqui pra cima achando que você é o cara. Não. Aqui quem manda é Deus. Não vem aqui pra cima achando porque põe um terno, uma gravata, você pode fazer tudo que você quer. Aqui não. Aqui quem manda é Deus. Sabe por quê? Porque aqui ainda convém a santidade, diz o Senhor. Aqui se não tem santidade, em nome de Jesus, pega o teu dom, senta lá embaixo e vai se curar primeiro. Vai ser remédio pra igreja. Antes de você subir aqui pra ministrar o louvar, antes de você subir, se tá machucado, desce lá embaixo. Vai ser curado primeiro, pra depois é ser remédio. Deus, Ele quer homens e mulheres que sobem no teu altar, mas que tenham uma vida de santidade com Ele. Não vem colocar o pé aqui em cima, achando que a tua vida está escondido da tua liderança. Pode estar escondido da tua liderança. Mas dos olhos do Criador, não tem nada escondido. Então, põe uma coisa na tua cabeça e já vai ficando esperto com Deus aí. Antes de subir aqueles degraus, faça o que lá no livro, nas cartas aos coríntios dizem, examina a tua vida primeiro aí. Examina, ah, mas o dia de examinar a vida é só dia de Santa Ceia. Não, é todo dia. Não vem esperar 30 dias, examina todo dia. Quando eu sou convidado pra pregar, eu tenho que examinar a minha vida, ver se eu tenho uma palavra. E ver se a minha vida tá de acordo com o Espírito Santo quer. Porque o Espírito Santo só vai poder me usar se há limpeza na minha vida. O Espírito Santo só vai poder usar a tua vida se há limpeza dentro dela. Porque nós somos um vaso de barro, onde estão os tesouros de Deus guardados. Mas o Senhor só vai poder usar o vaso se ele está no centro da vontade de Deus. Parece que isso aqui é uma brincadeira. Irmãos, igreja, ministério, coisa séria. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui, ministrar, é coisa séria. Tomar um microfone dessa aqui e fazer um louvor, é coisa séria. Agora, você acha que há tanto tempo Deus criou o homem pra quê? Pra nada? Você acha que Deus investiu na minha e na tua vida pra quê? Pra nada? Então eu vou dizer algo pra você esta noite. Aperta o teu cinto aí. Porque eu vou dizer algo pra você. O meu coração tá inspirado por Deus esta noite. O Espírito Santo é aquele que vai inspirar esta mensagem. E Ele tá na minha vida. E eu tenho zelado pra Ele não sair. Eu tenho falado, Deus, não retire de mim o teu Espírito. Porque sem Ele eu não sou nada. Mas com Ele, toma cuidado quem vai parar na frente. Porque com o Espírito Santo, ninguém vai nos parar. Ninguém. Prova pra mim, pastor. Prova. O livro de Romanos, Paulo vai dizer. Galatas. Ninguém agora me inquieta. Por quê? Porque eu tenho a marca do quê? De Cristo. Se eu já fui marcado. Se eu tenho Ele. Se eu não vivo e Ele vive em mim. Então quem vai me parar? Se ninguém. Ninguém parou o meu Senhor. Que Ele diz. Que Ele fez as obras por nós. E se nós crer, vamos fazer obra maior. Se ninguém parou Ele. Vai parar Ele agora dentro de mim? Ninguém. Ninguém. Se alguém tá achando que vai parar você. Tá parado Ele. Se alguém achar que vai parar o meu e teu ministério. Tá parado Ele. Eu e você, ninguém para. Mas quem tem a presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Que coisa melhor do que isso? Davi trocou tudo isso pela riqueza. Davi, ele deixou toda a riqueza por isso. Ele fala. Eu não tenho bem maior do que a tua presença, Senhor. E vai ler na morte de Davi quanto ouro, prata ele tinha. Quem lê a Bíblia sabe. O homem tinha uma riqueza incalculável. Mas ele dizia. Senhor, tudo isso é passageiro. O que eu quero é eterno. Tudo isso aqui, Senhor, vai passar. O que eu quero é eterno, Senhor. Tudo isso aqui, só vai mostrar a beleza da glória terrenal. Não, eu quero a beleza da onde eu vou viver. Da glória lá no céu. É isso que nós temos que lutar. E o reino de Deus, não vem de graça na nossa vida. Ele é tomado à força. À força. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito, não. Não é brincando, não. Não é com zombaria, com brincadeira, não. Irmãos. O que eu vou falar aqui nesta noite, tudo é pelo Espírito. Se eu não tem nada meu aqui esta noite, nada. E o que eu disse ontem à noite, lá eu vou dizer aqui. Eu vou rasgar o saco da paçoca e vou embora para casa e vou dormir em paz. Eu vou dormir em paz. Eu vou para minha casa, vou descansar em paz. Sabe por quê? Porque Deus não trouxe eu e você aqui para não falar com ninguém. Deus não tirou eu e você de casa para trazer aqui para não falar com ninguém. Deus vai para... Deus, desde o início do culto, está falando com alguém aqui. Deus já encontrou o alvo dele aqui esta noite. Eu não sei quem é o alvo, mas o alvo dele ele já encontrou. Ele já sabe com quem ele está falando. Ele já sabe com quem ele precisa tratar. Ele já sabe com quem ele precisa curar. Ele sabe, sabe por quê? Deus sabe de tudo isso. Porque quem te informou foi ele. Ainda antes que você chegasse no ventre, ele já te conhecia. Você nem estava no ventre. Eu nem tinha nascido em 1977, ele já conhecia a minha história. Meu pai e minha mãe não eram nem casados, ele já conhecia a minha vida. Deus já me conhecia, já te conhecia. Tem gente aqui, muito antes de 77, Deus já conhecia você. Ele é o Criador. Aí você acha, você pode chegar aqui e manter uma vidinha escondida. Você acha, você pode chegar aqui e acionando que está enganando. Não, está tudo certo. Deus fala, eu sou o Criador. Só eu sei regular a tua válvula. Só eu sei colocar o teu motor para bater certo o teu coração. Ele é o mecânico da nossa vida. Se ele nesta noite quiser parar em você, ele para. Se ele nesta noite quiser desligar um cabo da nossa bateria, não vai ter partida na nossa vida. Se ele nesta noite quiser colocar eu e você sentado e não caminhar mais com as pernas, ele faz. É ele que manda, é ele que sabe o que faz. A minha tua vida está na mão de Deus. Na mão de Deus. Você já ouviu que alguém fala assim, nossa eu estou na mão de fulano. Não, eu estou na mão de Deus. Nossa eu estou na mão daquele irmão. Não, eu estou na mão de Deus. Na mão dele não. Eu estou sempre debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo oportuno, quem me exalta é ele. Não é? Não tem alguém que chegue e fale assim, não, isso eu contei algo para o irmão, eu estou na mão dele agora. Não, eu estou na mão de Deus. E eu falo algo irmãos, eu falo algo lá na igreja. Está aqui nesta noite a minha esposa que congrega comigo lá. A irmã Andréia, o irmão Marcelo que são meus cumpade, que congrega comigo. E eu falo lá. Não vem falar da tua vida para mim, pessoal. Porque no dia que eu for pregar e o Espírito der para mim, eu vou falar. Não adianta vir pedir conselho para mim, porque sou Espírito Santo. Falar comigo, eu não quero saber o que você falou para mim. Eu vou te corrigir da mesma forma no público da igreja. Da mesma forma. Sabe o que acontece? Porque algumas pessoas querem se conselhar com o pastor, querem pedir conselho. Aí o pastor não pode ser usado por Deus aqui no púlpito. Aí o pastor não pode falar nada. E daí ele vai falar, ah o pastor está falando isso, porque ele sabe da minha vida. Então pega a tua vidinha, guarda dentro da tua casa e vai confessar a Deus e coloca no altar do Senhor. Aí você vai ver que Deus vai falar contigo no oculto e não escondido. Ah, Jesus. Não é, pastor? Pede conselho. O pastor dá. Aí Deus quer os hábitos do pastor. O pastor não vai temer a Deus, porque ele é um homem que anda na palavra, vive a palavra, vai ministrar. Aí termina o culto, a pessoa vai pra casa e fala, olha o pastor falou porque sabia. Deixa eu dizer algo pra você, meu filho. Deixa eu falar algo aqui debaixo das mãos de Deus. Se você não aguenta a pancada, então não fala pra ninguém da tua vida, vai chorar com Deus. Vai chorar com Deus. Porque eu conheço o Deus do secreto. Você pode até não pedir conselho pro pastor. Fica no secreto. Entra no secreto, fecha a porta que no secreto vai te responder. Eu não posso, hoje eu não vou falar com o pastor pra não impedir ele de pregar. Aí você vai ver que Deus vai usar a vida dele e ele vai te corrigir sem você pedir conselho se for preciso a vontade de Deus. Mas se você pediu, deixa Deus usar a vida dele em paz. Se você foi lá pedir o conselho, deixa Deus usar a vida dele em paz aqui no altar. E não toca naquilo que é santo e sagrado. Porque a Bíblia diz que Davi não tocou em Saúl porque ele era um homem escolhido. Ah, passou, mas estava desviado. Mas a unção de Deus estava na vida dele. Ah, mas ele não estava, Deus não estava mais com ele. Mas ele, a unção estava nele. E Deus se retirou da vida dele. Mas a unção não é tirada. Deus se retirou do ministério dele. Mas a unção ainda estava na vida dele. Então não toca naquilo que é de Deus. E acabou. E acabou. Você viu como que é fácil? Dá pra viver uma vida de mais santidade. Dá pra viver uma vida mais cheia da presença de Deus. Se preocupar mais com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Se preocupar com mais aquilo que Deus tem revelado nas nossas vidas. Dá pra ter uma vida melhor com Deus. Só que vamos procurar arrumar confusão com Deus. Vamos, a matéria vai querer brigar com o Criador. E sabe aonde a gente peca muito? Erra muito. Sabe aonde? Quando Deus revela a tua liderança o que fazer. E a igreja vai contra. Erra muito. Rebelião. Rebelde. E rebelião com Deus. É final de carreira. É final de carreira. Não, porque o pastor falou que vai comprar uma van pra igreja. O que é isso? Pra que tudo isso? Fica na sua, meu filho. Ajuda a pagar. Ajuda. O pastor falou que precisa aumentar alguma coisa na igreja. Irmão, fica na benção. Ajuda a contribuir com uma obra que Deus vai contribuir na sua vida. Ajuda. Para de criticar mais. Critica menos e ajuda mais. Ou não critica nada. Ou não critica nada. Pastor, mas você lê uma coisa. Tá falando outra coisa. Eu já vou pregar. Pera aí, só tô dando uma esquentada. Pera aí, já vou já. Só tô esquentando um pouquinho. Você viu que carro velho. Você vai dar uma partida e vai de manhã. Vai dando aquela aceleradinha nele. Aí eu tô que nem... 4.0. Já não é 18 mais não. Então eu vou dando aquela aceleradinha. Daqui a pouco eu entro na mensagem. Então você vai aquecendo, aquecendo. Aí o Espírito Santo vai falando mais um pouco aqui no ouvido. Aí o Espírito Santo vai mostrando uma aqui. Vai mostrando outra ali. Aí daqui a pouco o Espírito Santo já tá fazendo a obra. E daqui a pouco você vai vendo que você só é uma matéria. Daqui a pouco você vai vendo que você já não é mais estrela da igreja. Daqui a pouco você vai vendo que você não é o único aqui na igreja. Daqui a pouco você vai vendo que a igreja não depende só de você não. A igreja depende da presença do Deus Todo-Poderoso. A igreja depende do Espírito Santo dentro dela. Sabe por quê? Porque você só é... Pó! Só pó! Só pó! Claro que tem uns pós mais bonito, né? Tem uns mais... Né? Tem mais cabelo. Né? Tem uns que já tem mais cabelo, uns já é mais tanquinho. Não é? Já ouviu alguém dizer assim, nossa, mas Deus deu tanta boniteza pra aquele. Oi, pra mim não deu nada. Aí o Espírito fala pra você, tem tanta beleza vazio. Você não tem nada de beleza, mas você é cheio da minha presença. Não é verdade? Pode alguém ter, olha pra você, aquele lá tá sentado ali na casa. Olha que bonitão, cheirosão, mas é vazio, não tem nada. Aí entra um irmãozinho de chinelo na igreja. Aí ele pula, sapateia, cheio da glória de Deus. Aí a boniteza que não tem fora dele, lá dentro dele tem muito mais. Então a minha, a tua beleza, não pode ser a matéria de fora. Tem que ser aquilo que Deus coloca dentro da matéria. Agora eu vou pregar um pouquinho. Não adianta gastar tanto tempo na academia e esquecer de buscar Deus. Ai Jesus. Não adianta gastar 200 reais pagando academia, correndo esteira, carregando peso e faz isso e faz aquilo. Aí quando Deus abre aqui o gasofilaço dele, você não tem pra oferecer pra Deus. Não é? Ah, mas não posso ofertar porque eu tenho que pagar academia amanhã. Você tá cuidando de uma coisa que quem tem que cuidar é Deus. E aí a nossa vida espiritual vai pra baixo. Gastamos duas horas numa academia e pula na esteira e vai pra lá e vem pra cá e faz aquilo, faz aquilo outro. Aí quando vai orar pra Deus, ora cinco minutos e acha que Deus é obrigado a ouvir tua oração. Aí você passa metade do dia no seu WhatsApp falando com sei lá com quem ou com quem você vai falar, com quem você tá falando. Aí põe o joelho e ora cinco minutos e acha que Deus é obrigado a te ouvir. Aí você passa metade do outro dia dentro do Facebook e fala com todo mundo, não prega pra ninguém. Fala da vida de um, da vida de outro. Fala das causas de um, da causa de outro. Aí você põe o joelho no chão, ora cinco minutos e acha que Deus é obrigado a falar com você. Não é pastor? Pastor tem cu e eu ali. Fala, ixi, aí já vem pancada da forte. Não é verdade? A nossa vida tá movida por WhatsApp e Facebook. Quer que eu falo algo aqui? A gente acorda de manhã. Primeira coisa, pega o celular. Mas tu acha que não é todo mundo que pega pra ter a Bíblia no celular não, viu pastor? Não é todo mundo não. Aí manda mensagem pra todo mundo. Aí manda mensagem pra pulando, cercando, beitando e tal, 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 manda pra todo mundo. Aí aquela que dorme do lado dele, ele não manda mensagem pra ela. Agora vou eu. É, agora os varão achou que tava tudo bonito, não oculta, é nós, não vai sobrar pra nós. Vai sobrar pra nós também aqui. Ou se vai sobrar. Ou se vai sobrar pra nós aqui. Aí manda mensagem pro grupo não sei do que, grupo não sei do que, lá pro amigo do serviço, lá pro amigo do futebol. Manda não sei pra quem. E vai mandando pra todo mundo. E aquela que aguenta o teu mau humor, não recebe a mensagem. E se eu perguntar aqui, pelo menos três mulheres eu vou erguer a mão. Então eu não vou perguntar pra não constranger o marido aí. Eu tô tranquilo. Eu já tô em paz nisso daí. Eu posso pregar porque eu mando todo dia. Então eu só posso falar o que eu vivo. Então eu posso dizer, se eu mandar pra um, ela recebe. Se eu mandar pra vinte, ela recebe a mesma mensagem. Eu mando. Toda manhã. Quando eu mando pras pessoas, ela também recebe. Então eu posso pregar. Tem que pregar o que eu vivo, então eu tô tranquilo. Se eu falar pra erguer a mão, ela vai erguer só pra interceder por mim. Então aí, aí a realidade da nossa vida é que nós achamos que somos tão espertos, achamos que somos uma matéria tão esperta, que aí nós queremos honra e não honramos a nossa casa. Aí queremos honra e não honramos aquela que nos honra. É claro que casamento ele tem aquele, aquela alavanca. Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Mas tá lá em cima, vamos adorar a Deus. Tá lá embaixo, vamos continuar adorando a Deus. Tem as alavanca, mas nós, nós varões, somos os provedores da nossa casa. A nossa família depende de nós. E quem não é casado aí, vai aprendendo. Aprende com quem tem, porque quem não tem, vai ensinar errado pra você. Casamento bem sucedido, o que que é? Quando vem da criação. E Deus, quando criou o homem, ele formou o homem, o que que ele fez? Vendo que o homem tava só, mas tinha o espírito de vida. Deus colocou uma mulher do lado. Bem do lado. E ainda pra ele sentir um pouco mais, arrancou uma costela dele. Você vai sentir mais um pouco. Você vai sentir um pouco mais. Por quê? Porque eu vou tirar da sua costela. Que vai dizer o quê? Vocês são uma só carne. É o mesmo espírito. É o mesmo entendimento. É a mesma vontade. Não pode ter mentira. Não pode ter engano. Não pode falar mal dela lá no seu serviço pros teus amigos. E ela não pode falar mal de você pras amigas dela. Então, o casamento tem que ter sinceridade. Tem que ter harmonia e verdade nele. Casamento que é casamento, não tem senha no celular. Casamento que é casamento, o celular é desbloqueado pra ela ver o que ela quer. Casamento que é casamento, o celular, ele não fica... Você vai tomar banho, tá no bolso da calça, no banheiro. Casamento que é casamento, você vai aonde você for, aí a tua esposa tem livre acesso. Deixa eu contar algo aqui. Lembrei aqui agora. Deixa eu contar algo aqui. Minha esposa já até riu lá atrás. Eu e minha esposa, não tem segredo, eu e ela. Não tem segredo nós dois. Nós é bênção. Nós já conta tudo um pro outro. Aí eu quis fazer uma surpresa pra ela. Reservei um valor em dinheiro, coloquei dentro da carteira. Falei, vou querer levar ela pra Jaú pra ela escolher lá uns quatro, cinco pares de sapato pra ela comprar. Falei, então vou fazer uma surpresa. Peguei o dinheiro, coloquei dentro da carteira, num cantinho, fechei e comecei a esconder a carteira pra ela não ver. Falei, vou esconder a carteira que pelo menos ela não vai ver o dinheiro, não vai perguntar nada. No sábado eu levo ela. Na quinta-feira, ela desconfiou que eu não deixo a carteira no lugar e mudou o lugar. Desabou o barraco inteirinho. Só que como é mulher de Deus, não discutiu, não falou nada. Foi lá, viu? Falei, mas o que esse camarada tá com esse dinheiro na carteira, tá fazendo o que de errado? Porque assim, deixa eu dizer algo pra vocês. Eu não sou bom administrador, eu gasto o dinheiro à vontade. Tá na mão, vai embora. Mas a minha esposa é administradora, então tudo que eu recebo tá na mão dela. Eu tiro o que é do senhor e o resto tá na mão dela. Aí naquela semana, não entrou valor. Então, pera, já errei nessa parte. Tentei fazer o quê? Uma grande surpresa, mas errando. E aí ela desconfiou. Quando ela desconfiou, entreguei o ouro. Quando eu entreguei o ouro, ela falou, meu Deus do céu. Então, por isso que num casamento não pode ter mentira e nem engano. Porque olha a decepção. E ela se decepcionou, por quê? Mas por que que tá escondendo dinheiro? Por que será que tá escondendo de mim esse dinheiro? Nunca fez isso. Já estamos seis anos de casado. Desde quando a gente casou, tudo foi um livro aberto. Então, o que eu fui fazer? Eu fui tentar fazer algo que tava fora do quê? Da nossa... do nosso dia a dia. Eu fui esconder algo. O que que eu poderia fazer, amor? Deixa esse dinheiro reservado, que nós vamos passear. Mas eu queria fazer uma surpresa. E eu não sou bom pra presentear, por isso que eu não compro. Pergunta pra ela nesses seis anos, o que que eu dei pra ela de presente? Só pra conquistar ela, que eu dei um jarrinho pra ela, com uma rosa que ela quase me espancou. Com um ursinho garrado, dizendo eu te amo. Tem um ursinho até hoje lá em casa, mas... Vou falar pra você. Rapaz do céu. E ela falou pra mim, olha... Você escapou. Você escapou. Mas como tinha um propósito de Deus... Então Deus trabalhou durante o dia. Então deixa eu dizer algo pra você. Nós que somos a criatura de Deus. Nós que somos homens e mulheres formados por Deus. Temos que ter uma vida sincera. Sem mentira. Sem falsidade. Doa o que doer, mas fale a verdade. Doa o que doer na tua casa, mas fale a verdade. Eu aprendi algo com a minha esposa. Algo que eu aprendi com ela. Nunca fuja do problema. Resolva no dia. Resolva o problema. E tem muita gente que tá adiando o problema aí. E tá aumentando ele. Então resolva já. Antes que o inimigo faça desse problema, um problemão. Agora esse homem, depois de tudo ser formado, recebeu o espírito de vida. Deus dá uma mulher pra ele. Só que a Bíblia não diz. Mas eu quero acreditar que houve algum desentendimento ali dentro. Teve algum desentendimento. Aí Deus dá de tudo. Deus põe ele dentro do Éden. Dá de tudo pra eles. Tudo. Tinha até ouro lá dentro. Tinha até ouro. Não ia usar pra nada porque tinha de tudo. Não é verdade? Mas tinha ouro. Podia comer de tudo o que tinha. Mas somente de uma coisa não era pra tocar. Então quer dizer, tinha um limite. E tem limite na nossa vida. E não passa desse limite. Não passa desse limite. Porque se você passar desse limite, você não tem proteção de Deus. Se você passar da linha do limite, você não tem ajuda de Deus. Você tá sozinho. Eu ouvi alguém dizer um dia pra mim. Se você pegar uma rodovia e você chegar o carro a 115, anjo nenhum mais vai te parar. Porque o Deus respeita a lei do homem. Se é 110, então vai a 110. Se você chegar a 115 e bater, Deus não tem culpa. Não vai parar que Deus não cuidou de você. Se você passar numa placa da cidade e é 50 por hora. E você bater a 70 por hora. Não fala que Deus não cuidou de você. Deus respeita a lei do homem. Deus respeita. Assim como Deus quer que você respeita a lei dele. Assim como Deus quer. Que bendito é o homem e a mulher que teme ao Senhor. Bendito é. Bendito é. Aí Deus criando o homem. Colocando a mulher do lado dele. E tendo vida. Vida. Sabe o que é ter vida? Alegria. Vida é poder viver dias de felicidade. Mas Eva. Ela teve um desejo no coração. De tocar aonde Deus não mandou. Por quê? Porque estava no Éden. Mas o diabo também estava lá. Ele arrumou espaço para entrar. E quer ver uma coisa? Quando a minha tua vida está bom e eu vou ser fico. Oh, meu casamento está uma benção. Rapaz, minha família está uma benção. O diabo vai arrumando um jeitinho pela vida de alguém para entrar. Ele vai arrumando um jeitinho. Ele vai tentar arrumar um jeitinho para acabar com a nossa alegria. Ele vai arrumando um jeitinho. Por isso que eu... Olha, eu não lembro o dia que eu cheguei em alguém e falei assim... Nossa, minha esposa é isso. Tem essa qualidade? Não. De jeito nenhum. Eu não. Não. Nem pensar. As qualidades dela é para mim. Não é para ninguém saber. As qualidades que ela tem é para mim usufruir dela. Não é para ninguém saber. Não é para ninguém saber. As qualidades de quem está do teu lado não precisam falar para ninguém. As qualidades desse homem que está do teu lado não precisam falar para ninguém. Ninguém precisa saber. As qualidades da pessoa que Deus colocou do teu lado, quem tem que usufruir dela é você. Não precisa chegar em uma rodinha e falar... Oh, irmã. O meu esposo é 10. Ele cozinha. Ele passa. Ele faz isso. Aí a outra que tem um varão que não faz nada. Ele falou, opa, peraí. Esse é o que eu estou... Peraí. É o meu currículo. Opa. Esse é o meu... Rapaz, é meu número. É, a cor é um pouquinho, mas tá bom. Tá bom. É o meu número. Não é? Aí o camarada vai para lá da mulher e o que acontece? O cara vai... É o meu currículo. Aí o que acontece? O diabo vai usar isso daí para matar aquilo que é vida. Para destruir aquilo que é vida. O que é que Satanás achou dentro do Éder? Achou algo diferente. O quê? Eu preciso matar isso daí. Aí tem alegria. Por quê? A Bíblia vai dizer que o Senhor falou para eles multiplicar. Então, o que é dizer? O que é que quer dizer isso aí? Como não tem criança aqui, vamos dizer a verdade. Eles poderiam manter relação. É a Bíblia. Não é eu que estou dizendo. Eles põem ela para eles. Para fazer o quê? Multiplicar. Então, o que acontece? Já tinha uma vida boa. Já tinha uma vida de alegria. Mas a serpente vindo que tudo isso estava para acontecer. Eu preciso minar esse casamento. Eu preciso destruir esse varão. Eu preciso dar um jeito de arrebentar com a vida dele. Eu preciso acabar com essa festa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tinha um irmão. Ele chegava no serviço e falava assim para o seu amigo. Rapaz, que alegria que foi na nossa casa. Que festa. Rapaz, eu tenho um cavalo lá em casa. Rapaz, monta eu nele. Monta minha mulher. Monta meus filhos. É só festa. Não liga nem televisão. O cavalo é uma beça. Rapaz do céu. Pensa que coisa. No outro dia, a mesma história. A mesma história. O cara tinha um carro, mas não tinha alegria. Aí começou a crescer no coração daquele homem de comprar o cavalo. E falou, quanto você quer no cavalo? Qual é o preço? Por quê? Porque ele ouviu a história. Não tinha alegria na casa dele. Não tinha felicidade. Quanto você quer no cavalo? Pode botar até o preço. Tanto. Ele foi lá, comprou o cavalo, levou o cavalo embora. Passado três dias depois. O cara chega nele e falou, rapaz. Esse cavalo não é de Deus, não. Mas por quê? Rapaz, estragou meu sofá. Rapaz, esse cavalo derrubou o armário da minha esposa. Rapaz, esse cavalo, ele quebrou tudo que tinha dentro de casa. Ele falou assim, olha, muda os conceitos que você está falando, que você não vai vender para o outro. Você está vendo o que cai em vez de a paz? A inveja faz a pessoa comprar uma coisa enganada. Você viu o que cai em vez daquele homem fez? Ele comprou o cavalo. O outro sabia que o cavalo não tinha qualidade nenhuma. Mas falava o que para ele? Meu cavalo é 10. O outro fez o quê? Achando que é 10, comprou. Quando viu que o cavalo não era bom, em vez de mudar os conceitos e contar mesmo a história, não, o cavalo é bom? Não, contou a verdade do cavalo. Vocês entenderam isso daí? Vocês entenderam a história como que ela é? A alegria de um, o que é a inveja do outro. Aí o outro quer comprar? A sua alegria. Outro quer roubar? A sua alegria. Fui comprar um carro, esses dias, o carro falou, o carro é nota 10. O carro é bom. E eu com aquela sede de comprar, não dei nem partida no carro. Só entrei dentro, sentei, beleza. Foi para o mecânico, chegou lá. O que era tão bom, nem posso pegar mais. Está tudo rebento. Para mim não dá. Então tem coisa na nossa vida, que nós temos que tomar cuidado, que estamos ouvindo. Aí agora a serpente entra no Éden, engana a Eva e destrói todas as belezas. Aí entra morte. Aí a Bíblia diz que Deus desce para cultuar e não encontra as suas bênçãos lá. Você já imaginou Deus descendo aqui para cultuar hoje? Eu e você cheio do pecado. Você já imaginou Deus descendo aqui hoje, nós demos ouvir da serpente? Você já imaginou Deus descendo aqui hoje, falando eu vou cultuar hoje lá na igreja? E Deus começa a procurar eu e você, eu e você está envolvido no pecado. Aí queremos alcançar o que em Deus? O que no Senhor? Nós temos que buscar em Deus aquilo que vai nos edificar, a vida. A serpente entrou e trouxe desorde. A serpente entrou ali e trouxe morte para aquele lugar. E por causa dessa serpente, uma geração inteira vem pagando. Por causa dessa atitude, uma geração inteira vem pagando. O profeta pagou. Por causa de uma geração inteira, uma nação, por causa de uma serpente dessa, uma nação inteira, vem pagando por isso. porque hoje era para nós viver em um lugar muito melhor. Hoje era para nós viver em um lugar de delícia e de maravilha. Mas por um erro, você já vê que por causa de um erro, de uma varoa, de um varão dentro de casa, toda a tua família sofre. Você já notou que toda a família paga pelo erro? Você já notou que toda a família chora? Você já notou que destrutura toda uma família? Quando Eva vai lá e morde o pecado que não era para tocar, destruiu tudo. Aí a serpente vai sorrir. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou, em um simples, vamos dizer ali, coisa de segundo, ou minuto, foi tudo por água abaixo. Aí nós já estamos há tempo dentro da igreja, ou em você? Há tempo aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar. Deus desce no culto, Deus desce na nossa casa, Deus desce no trânsito, dentro do nosso carro, Deus, o Espírito dele toca na nossa vida, quando estamos no trânsito aí. E aí você vai ouvir a serpente, e vai colocar a nossa família em perigo? Aí nós vamos ouvir, ou melhor, vamos ver uma serpente na rua, e vamos colocar a nossa família em perigo? É noite, Deus e você, pedir para Deus, brindar a nossa vida por dentro, e betumar por fora, fechar todas as nossas brechas, para que o Espírito Santo de Deus, comece a usar a nossa vida aqui na terra, como profeta, para profetizar, e trazer as boas novas de Deus. Não é? destrói tudo isso. Aí Deus vai arrancar eles das maravilhas. Sabe o que mais dói? É saber que Deus arrancou nós, na função que Ele nos colocou. Sabe o que mais dói? É saber que Deus tirou nós, na função que Ele colocou. Sabe, triste coisa é? É quando você vai para o banco da igreja, sabendo que nós errou. se dói em você, imagina a sua liderança, dói muito mais, ele tem que disciplinar alguém. Dói muito mais. Muito mais vai doer. Muito mais vai doer nele. Por isso que você tem que saber, que a nossa vida, ela pode ser encoberta, diante dos homens da terra. Mas dos olhos de Deus, não. Não é. Aí Deus conhecendo a tua obra, conhecendo a tua matéria, sabendo como ela é, Deus vai dar continuidade. E Deus dando continuidade, eu creio que, o Senhor no céu, sabendo de tudo, e tudo que foi feito, estava no coração dEle, Ele vai deixar uma palavra dentro do Éden. Vai vir um aí. Vai vir um aí. Não sei se é do norte, ou do leste, do oeste, ou do sul. Deixou isso, num eco, lá dentro do Éden. Vai vir um. E quando ele chegar, ele vai, colocar o pé, na cabeça da serpente, que estragou aqui no Éden. E vai esmagar ela, e vai destruir ela, para ela ver, que nunca mais, vai tocar, nas belezas, que eu, formei. Passe assim o tempo. Deus levanta Moisés. Deus levanta Abraão. Nasce-se Isaac. Nasce-se Jacó. Cria-se José. Entra no Egito. Deus resgata teu povo. Deus levanta Josué, para dar continuidade, do ministério. Deus entra pelo livro de Juízes, e levanta homens, para guiar o teu povo. Deus sai do livro de Juízes, e entra, nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nas crônicas. Deus vai vindo, trazendo continuidade, na sua profecia. Aí Deus vai chegar, até no livro de Ruth. Deus vai continuar, com as tuas profecias. Deus ali, no livro de Josué, Deus entra dentro, da muralha de Jericó. resgata uma tal de Raabe, prostituta, que ninguém dá para valor. E Deus usa a vida dela, para dar continuidade, da profecia, de pisar na cabeça, da serpente. E lá de dentro, Deus vem trazendo, a sua descendência. Deus vem trazendo, o teu povo. Deus levanta profeta. Deus levanta profetiza. Deus levanta sacerdote. Deus vem criando, o teu povo. Aí um dia, Deus vai levantar um homem, pelo nome de Isaías. E Isaías vai dizer, que ele virá. É como raiz seca. Não tem beleza. Não tem formosura. Mas nele tem, o Espírito de Deus. Aí o diabo fica preocupado. Pera aí. Já se passou tanto tempo. Mas a profecia, está tendo continuidade. Quanto tempo, nós estamos aqui na igreja. Já se passou, desde quando Deus prometeu. Mas a profecia, está tendo continuidade. Mas Deus prometeu, há dez anos lá atrás. Mas ela ainda, está tendo continuidade. Deus, se prometeu, vai cumprir. Deus não deve, para ninguém não mente. Aí alguém vai dizer, quem é ele? Ah, quem é ele? Ele é maravilhoso. O que? Ele é conselheiro. O que que é? Ele é Deus forte. O que? É príncipe da paz. Tem tudo isso nele. Ele tem muito mais do que. E pela pisadura dele, nós vamos ser sarado. Pelas pisaduras dele, a tua igreja, vai ser sarado. E vem continuidade. Quando o satanás acha que venceu, quando ele acha que venceu a terra, ele levanta um homem, por nome de Nabucodonosor, e destrói o templo sagrado, ele fala, acabei com o culto. Mas quando o diabo levanta o Nabucodonosor, Deus levanta uma geu, para profetizar, dizendo que a glória dessa última casa vai ser muito maior do que a primeira. Aí Deus olha para a terra e vê um homem, uma mulher cansada, sem força. Aí Deus vai levantar um Nabucodonosor, dizendo, aviva a tua obra. Aviva. Aviva a tua obra. Aviva no meio dos anos e notifica a ela, Senhor. Aviva ela e notifica a Deus. Aviva ela e notifica a Deus. Porque é a tua igreja. Parece que a profecia acabou. Vem dando continuidade. Amós, Jonas, vem dando continuidade. Quando chega, no livro que muitos correm deles, aonde Deus vai nos repreender das ofertas dos dízimos, aí, parece que a profecia morreu. Acaba ali. Aqui é todo tudo. Vai ter uma página branca ali, quem sabe, isso tudo um pouquinho a Bíblia vai, vai entender. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra aí, uns falam que por quatrocentos anos Deus se calou na terra? Não sei bem se é isso, pastor, muitos dizem quatrocentos anos Deus se calou, o diabo fez a festa. O quê? Vai vir mais ninguém. Não vai vir, não, acabou. Quatrocentos anos, não vai vir, ninguém vai pisar na cabeça não. Ele achou que tomou conta de tudo. Aí, do nada, aparece uma mulher que nem casada é. Que nem casada é. Está namorando um homem chamado José. Nem casada é. Estratégia do Senhor Deus tem estratégia. Uma mulher não é casada e o Espírito Santo vai vir sobre ela e vai trazer a promessa que foi feita lá no Éden. Só porque Satanás não vai, porque que Satanás ali, ele não vai, ele vai, não vai ver nada na vida dela. Por quê? Porque ela está sendo gerada, se for, pela uma lógica, hoje, claro, se for mantido relação, está no pecado. Porque uma relação fora de casamento, ei, relação fora de casamento é pecado. Relação fora do casamento, Deus não aprova. Relação sem estar com uma aliança no dedo, Deus não vai aprovar. Deixa eu dizer algo para você. Arruma a tua vida antes disso, para que Deus venha honrar você. Faz a aliança certinho. Satanás acha que venceu. aí o anjo vai falar, José, fica tranquilo, meu filho. Fica de boa aí, porque Deus está no controle. Deus vem falar com ele, o anjo vem falar com ele. Nasce, e quando nasce, a luz que apagou no Éden, começa a brilhar aqui. Aquilo que foi feito lá no Éden, aquilo que foi destruído no Éden, vai dar continuidade aqui. Você pensa que Satanás está feliz porque eu e você está aqui dentro esta noite? Você pensa que há alegria nele por eu e você estar aqui esta noite? Não tem alegria nenhuma. Porque ele sabe que aqui tem continuidade das obras do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, já já eu termino a mensagem, já estou terminando já. Não vou ser cansativo a você não. Aguenta mais um pouquinho aí. Sabe o que ele quer? Acabar. Ele quer tirar a continuidade da nossa história. porque se eu hoje se eu hoje morrer sem ter um filho, acabou a minha história. Não tem continuidade. Vai lá para o livro de Jó, olha lá o que o Satanás fez lá, olha lá. Olha o estrago que ele fez na casa de Jó. É incalculável, não dá para calcular o estrago que ele fez. Foi gado, ovelha, foi os filhos. ali Satanás pega uma caneta e escreva, eu acabo com a geração de Jó que morre aqui. Lá no capítulo 1, ele está destruindo tudo. No capítulo 19, ele quer destruir Jó, Jó fala que o rendentor dele ainda vive e se levantará na terra. Lá no capítulo 42, Jó vai dizer, bem sei o eu, que os seus planos, ninguém pode frustrar ele. Jó agora está orando e Deus vai bradar na vida de Jó. Vai vendo uma coisa, pega do capítulo 1 até o capítulo 42. Não parece um irmão de Jó, não parece um tio de Jó, não parece ninguém. Sabe por quê? Não apareceu ninguém da família de Jó para que eles não se gloriassem naquilo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Ninguém está indo na tua casa te ajudar. Sabe por quê? Ninguém está fazendo nada por você. É porque Deus não quer deixar que ninguém se glorie naquilo que Ele vai fazer na tua vida. Naquilo que Ele vai revelar na tua vida. Glória! Quem sabe a mulher de Jó ele fala, cadê os teus irmãos? Cadê não sei quem? Cadê pulando? Cadê os teus parentes que não saia de volta da mesa? Onde está Jó? Jó calado. Aí lá no capítulo 42, Jó orando, Deus fala para os inimigos de Jó, que até então quando tinha dinheiro era amigo. Vai vendo aí. Vai colocando, como diz meu pastor, coloca tua casa em ordem porque tem amigo seu, só porque você tem. Caba para você ver se vai na tua casa. Só porque você põe uma mesa aparta lá, acaba o teu dinheiro para ver se ele vai na tua casa. Aí cadê os amigos de Jó vindo inimigo? Aí sabe o que Deus faz? Olha, vai até a Jó. Se Jó orar pela tua vida, você escapa. Agora se não orar, eu vou te fulminar. Ainda Deus dá uma autoridade pela vida de Jó. Aí você vai ver que quando Jó ora pela vida deles e abençoa, quem começa a aparecer? Os irmãos de Jó. Aí Deus começa a tocar na parentela de Jó. Aí Deus está dizendo, Jó, pode receber. Porque quem mandou foi eu. Ninguém vai se gloriar naquilo que eu vou fazer na tua vida. E tem pessoas aqui nesta noite, pastor, que eu vou dizer diante de Deus e diante desse altar sem medo de errar. Porque eu conheço quando o Espírito Santo está sobre a minha vida e eu sei quando Ele quer me usar. Tem pessoas aqui que ficam, ah meu Deus, ninguém me ligou hoje. Eu estou precisando de uma oração. Ah meu Deus, ninguém aparece na minha casa. Parece que eu estou esquecida dentro do ministério. Ah meu Senhor, o que eu vou fazer? Parece que eu estou sozinho. Aí o Senhor traz esse homem pequeno de baixa estatura que não tem estudo de teologia, não tem geologia, não tem nada com gia na vida. A única coisa que eu tenho é algo que contagia você a presença do Espírito Santo. É a única coisa que eu tenho que ir para dizer para você. Não fica pedindo para Deus mandar ninguém na tua casa. Pede para Ele mesmo vir te visitar lá. Porque quando Ele vir, Ele vai mudar. vai virar o teu cativeiro. Vai virar. Aí os irmãos de Jó chegam e enriquecem a vida dele. Satanás está achando que o quê? Que acabou com a história de Jó. Aí Jó, segura o Rojão mais um pouco aí. Na luta Jó não trocou de mulher. Você nem na luta tá quer trocar por quê? Ai, Jesus. Fala no meu ouvido, Jesus, para me apanhar amanhã. Aí você não está passando por nada e fica pensando em trocar por quê? Aí vem aquela mulher no seu estado que ela estava. Aí Deus fala, tu vai entrar com ela de novo e eu vou dar todos os filhos com a mesma. Não vai trocar não. Eu vou dar casa com a mesma mulher, Jó. Ela pode ter falado lá atrás porque não tinha entendimento. Mas eu te sustentei na minha graça. Jó, ela falou lá atrás porque ela não aguentou. Mas eu sabia, Jó, que você podia suportar a dor dela e a tua junto. Aí a Bíblia vai dizer que nascem os filhos de Jó. Aí Satanás tem que o quê? Se calar. Deu continuidade à história de Jó. E Satanás acha que vai acabar com a nossa história. Sabe alguém que senta do teu lado e fica cutucando a tua vida? Sabe aquela penina que fica cutucando a tua vida? Ela só é uma coisa para você, a alavanca do teu sucesso. Você quer ver uma coisa? Talvez você entrou nessa noite preocupado com a perseguição. É porque você tem orado pouco. Deus tem que fazer alguma coisa para fazer você orar. Deus sente saudade da nossa oração. Às vezes você chega aqui e fala, meu Deus, Senhor, não estou aguentando a perseguição da minha vizinha. Quanto tempo você está orando para ela parar de te perseguir? Quando você para de orar, o diabo vai usar muito mais alguém para nos aprontar. Aí Deus vai fazer o quê? É tempo de orar. É tempo de orar. por 20 anos, 20 anos, Penina perseguiu Ana. Mas nesses 20 anos, nesses 20 anos, Ana aprendeu a se achegar no Senhor. Tem gente precisando orar um pouco mais aqui. Um pouco mais. Quer ter uma vida com Deus? Oração. Eu já vim na igreja no culto de domingo, tá bom, tá bom nada. Ah, eu vim no culto, o culto começa às 7 horas, eu chego lá para umas 7h25, tá bom. Tá bom para você, para Deus não. Ah, o pastor deu um compromisso para mim, ah, mas eu vou fazer para ajudar. Tá bom, tá bom para você, para Deus não. Se Deus colocou algo na tua mão, faça e faça bem feito. Faça e faça com amor. Deus colocou algo na mão de Adão e ele deu uma bobeada, a mulher dele colocou tudo a perder. Se a mulher que você tem é peso para o teu ministério, carrega ela junto, não deixa para trás não. Carrega ela. Se ela não está sendo para somar, ensina ela a somar. Ensina, ensina, porque Deus colocou sobre a tua vida autoridade para isso. Ensina. Aí, Maria engravida, já vou fechar a mensagem, engravida, parece que a situação está fechada. O céu está cerrado, parece que Deus não vai fazer nada. E uma estrela brilha. Quando uma estrela brilha, o chifre de Satanás começa a coçar. Quatrocentos anos numa escuridão, agora uma estrela brilhou, então está vindo ele. Está vindo ele aí. Vamos perseguir. Aí levanta um tal de Herodes e começa a matar tudo quanto é criança. Aí nós vamos lembrar lá, nós vamos voltar lá no Egito um pouquinho, como o Faraó fez matar toda a criança, porque sabia que ia vir alguém para libertar o povo de Deus. E toda vez que o diabo sabe que Deus está levantando alguém, ele começa a levantar outro para matar. Você já percebeu que sempre tem alguém perseguindo o meu e o teu ministério? É porque Satanás sabe que Deus vai chegar um dia no culto, que Deus vai usar nossa vida para resgatar uma alma. Vai chegar um dia que Satanás, ele sabe que lá dentro da nossa casa, Deus vai usar nossa vida para resgatar uma vida que está perdida lá. Não é? Aí aquela luta, vamos procurar e matar, vamos procurar e matar, vamos procurar e matar, vamos procurar e matar e o menino cresce. O menino entra no tempo e dá um show de palavra no meio dos homens. Uma criança entra no meio dos homens e toma a palavra e dá uma padar da Bíblia para todos eles. Um menino que não tinha na terra, embora pelos olhos do homem, entendimento, sabedoria, entrega tudo no templo e desaparece. Some. Há tempo que o meu e teu ministério tem que aparecer. Há tempo que Deus tem que esconder ele. Você que tem tempo que o nosso ministério não destaca de jeito nenhum, pastor? Outro dia eu falei para minha esposa, eu estou preocupado. Ele falou, por quê? Ninguém mais me chama para pregar, amor. Ninguém mais me liga para pregar, nenhuma igreja de fora me liga mais, eu estou preocupado. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que será que eu estou fazendo? Ele falou, não, amor, eu vejo que você está fazendo tudo certinho, mas você está tendo trabalho na obra, você está podendo fazer as coisas. Eu falei, não, mas ninguém mais me liga, todo mundo, geralmente alguém me liga para pregar numa igreja, numa outra, em outro lugar, mas acabou. Aí eu fui entender lendo a palavra, Deus estava escondendo ele para usar de novo. Há momentos que Deus vai esconder o meu e o teu ministério para voltar a nos usar de novo. Aí um dia, esse menino já não é mais menino, esse menino já não está só do lado do pai serrando madeira e aprendendo com carpintaria, não, esse menino agora já é homem, esse menino agora já não é dominado mais para um pai na terra, não, ele já é dominado pelo Espírito Santo e um dia, esse menino que agora vira homem, ele vai descer numa ladeira, ele vai descer numa ladeira e quando ele desce, lá tem um homem na beira das águas, pelo nome de João Batista vai dizendo, lá está vindo ele, lá está vindo o cordeiro, é ele que tira o pecado do mundo, é ele que veio para pisar na cabeça da serpente. Já não é mais um menino. E João Batista diz, eu não sou digno de batizar esse homem, eu não sou digno, e olha a humildade de Jesus, quem quer ser servo? Não, é necessário, eu não estou nas tuas mãos, João, eu vou passar por ela, mas nela eu não estou, é necessário, é necessário, ele é batizado, o Espírito Santo de Deus desce, inunda a vida dele, e aí começa o ministério, levanta homem, cura mulher, ressuscita morto, cego vê, surdo ouve, mudo fala, coxo anda, aí João vai dizer, pergunta se é ele, ele diz, eu sou, fala para João, fala para João, pode falar, fala para ele, sou eu mesmo, eu sou o próprio, Jesus vai fazer na obra, e quanto mais Deus usa Jesus na terra, mais os perseguidores aumentam, quanto mais Jesus vai te usar, mais os perseguidores vai aumentar, quanto mais Jesus vai te usar, no oculto e no escondido, mais os perseguidores, vai aumentar na mim e na tua vida, aí vai chegar uma hora, que alguém, perde a cabeça do nosso Cristo, achando que é dono dela, Jesus vai dizer mais uma vez, não, eu não estou aqui, para dar a cabeça na mão do homem, eu estou aqui, para que se culpa na minha vida, aquilo que o meu pai, fez um juramento no Éden, que a serpente que entrou lá, para maltratar o povo do meu pai, eu vim aqui, para esmagar a cabeça dela, e eu vou subir mudo, eu vou subir calado, eu vou subir sangrando, eu vou subir moído, mas eu vou descer de lá, já não vou descer como Cristo, vou descer como o leão, da tribo, de Judá, Satanás acha que acabou com a história, aí tem alguns pregadores, que vai dizer assim, quando Jesus, dobrou a cabeça, e entregou teu Espírito a Deus, alguns pregadores vão dizer assim, que Satanás foi para o inferno, e fez batucada, fez forró, e eu vou dizer para você, que isso é tudo mentira de pregador, eu vou distorcer essa mentira aqui, se um pregador dizer isso, fala para ele, você está mentindo camarada, pastor então prova para mim, ele sabendo que Jesus, subiu para pisar na cabeça dele, se entregou para uma nação, está indo aos braços do pai, ele vai fazer batucada, ele vai ficar preocupado, preocupado, ele saiu dali preocupado, dizendo, agora vai se cumprir, ai minha cabeça, porque agora vai se cumprir, o inferno se cala, o inferno fecha as portas, o inferno agora, todos os demônios ficam com medo, porque sabe, que dali três dias, o leão vai rugir nas trevas, para buscar aquele, que ele tinha levado, aí alguns pregadores, que se empolga no púlpito, satanás fez festa, que fez festa o que rapaz? Vai contar essa história, lá na casa da sogra? Vai contar essa mentira longe de mim, não fala isso perto de mim, não vem distorcer, a palavra de Deus perto de mim, que eu não vou engolir mentira, dá três dias, Jesus, ressuscita, aí ele desce, para te vencer satanás, eu subi, agora para te parar, eu desço, para te vencer satanás, eu subi, mas para te parar agora, eu desço, quer parar o diabo na tua vida? Desce, quer parar o diabo, de agir na tua família? Desce, quer parar, de ver o diabo perseguir na tua vida? Vai descer na presença de Deus, lá nas trevas, uma luz brilha, aí Jesus fala, satanás, me dá o que é meu, o que? A chave, lá no Éden, você tomou a chave, agora eu venho buscar, o que ela é do meu pai, me dá a chave da morte, me dá da vida, põe aqui na minha mão, põe aqui, porque hoje, hoje eu vou te prender, nas profundezas, porque hoje, a igreja do Cordeiro, ela é livre, ela é lavada, remida pelo sangue, do Cordeiro, que vive, e vive, para sempre, e até hoje, a chave está na mão do Senhor, do Cordeiro. e aí